Olá pra você amigo assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Eu sou o Lúcio de Fonseca e trago pra você tudo aquilo que está acontecendo no mundo em preto e branco. E olha que o mercado da bola começou cedo, ainda no final do mês de maio. Temos algumas novidades sobre alguns jogadores que podem desembarcar no Corinthians e até mesmo o interesse da Inglaterra em atacante do Timão. Vem junto com a gente nessa? Você está no Jornal da Central. O Corinthians vai ao mercado da bola com força. O Timão deseja reforçar o seu elenco, que ainda está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Está prestes a ser eliminado na Copa do Brasil? Esperamos que não. Na próxima quarta-feira, quem sabe, uma remontada. E também tem uma certa dificuldade de classificação na Copa Comembol Libertadores. O Timão então precisa se reforçar para que do meio do ano pra frente, tenha uma previsão melhor do que esta de momento. Uma sul-americana está por vir? O Campeonato Brasileiro uma posição melhor na Libertadores? O Timão tem que contratar. Mas primeiro vamos falar de uma possível saída de atacante do Timão. Yuri Alberto. O jogador tem o interesse do Everton da Inglaterra, equipe que acabou se salvando na última rodada da Premier League de cair para a segunda divisão inglesa. Yuri Alberto, que vale lembrar, custou cerca de 130 milhões de reais para o Corinthians. E o Timão tem 50% dos direitos econômicos do atacante. Não é 100%. Caso venha uma proposta que seja interessante para o Timão, o jogador pode ser de fato negociado. Mas teria que ser uma proposta acima da casa dos 130 milhões para que o Corinthians ainda assim ganhasse alguma coisa. Porque vale lembrar, colocou muitos jogadores nesta jogada. Robert Renan, que acabou indo embora para o Zenit, do Queiroz, que está com passagem já marcada para a Rússia. Gustavo Mantuan, que custará cerca de 10 milhões de reais para o Zenit da Rússia. Muito pouco para um atacante que rendeu muito para o clube russo. O Zenit também tem a preferência de compra do atacante Pedrinho. Então para valer a pena essa negociação para o Corinthians, ele terá que realmente cobrar muito caro para a saída de Yuri Alberto. Por enquanto, só especulação. Não há nenhuma proposta oficial do clube inglês, o Everton, por Yuri Alberto. Agora vamos falar de possíveis contratações dentro do Corinthians. Duas possibilidades e uma mais avançada. Cuadjar, volante colombiano de 30 anos, que atuou pela equipe do Flamengo. Hoje joga pelo Al-Rilau dos Emirados Árabes, inclusive clube que acabou eliminando o Flamengo da última edição do Mundial de Clubes. Cuadjar tem contrato com a equipe árabe. Até o meio de 2024, somente um empréstimo seria o viável para a equipe dos Emirados Árabes. Mas também haveria a possibilidade do Corinthians investir uma grana. Fala-se em algo na casa de 20 milhões de reais. O Corinthians já estipulou que tem cerca de 45 milhões para gastar em contratações. Isso equiparado ao último balanço financeiro do clube. Agora vale entender se vale a pena aportar quase metade do que tem de investimento num volante de 30 anos. Outro jogador, também do Al-Rilau, só que este brasileiro é um jogador que interessa também ao Corinthians. Michael, ex-Goiás e Flamengo, hoje também no Al-Rilau. O jogador de 27 anos já expôs que quer voltar ao Brasil. Mas o problema é que ele tem um contrato mais longo do que Cuadjar, até meio de 2025. E isso interfere diretamente para que o Corinthians adquira o jogador em definitivo. O empréstimo também não é descartado por parte do Corinthians. Agora é necessário entender se o Al-Rilau deseja emprestar o jogador que, por ter perdido sua mãe e sua avó recentemente, já deixou claro que, se pudesse, retornaria ao seu país natal. Agora vamos falar de uma negociação já um pouco mais avançada. Matias Rojas, paraguaio de 27 anos, que joga atualmente pelo Racing da Argentina. O jogador está em fim de contrato com o clube do país hermano e pode já assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Além do Corinthians, Internacional e Botafogo correm junto para contratar o jogador. Ao que tudo indica, o Corinthians deve oferecer um tempo de contrato maior para o jogador do que o próprio Botafogo, que hoje é saf e que tem bastante dinheiro. É um dos clubes que fortemente briga para ter o jogador além do Coringão. O Internacional corre um pouco mais por fora. As informações que chegam é que o contrato pode ser até 2027 e o Botafogo teria oferecido um ano a menos. O valor do salário deve girar na casa de 1 milhão, 1 milhão e 200. O que atrai mais o jogador nesse momento para fechar com o timão é a visibilidade de um clube de multidão, onde o jogador deseja realmente jogar e principalmente este um ano a mais de contrato que o Corinthians estaria oferecendo, fora o que o Botafogo também ofereceu até 2026, com um salário muito parecido. Segundo o que informou o jornalista André Hernan, as negociações já podem avançar nos próximos dias. Sendo concretizado esta negociação, Matias Rojas deve ser então o primeiro reforço do Corinthians nesta nova janela de transferências. Este vídeo foi um oferecimento da Fala Timão, a operadora oficial do Corinthians. Para saber de planos e benefícios, acesse falatimão.com.br ou pelo arroba falatimãooficial no Instagram. Este foi mais um vídeo informativo no canal Nosso Futebol e também nas redes sociais da Central do Timão, que você pode seguir todas por aqui. Acesse também centraldotimão.com.br para você ficar bem informado sobre o mundo em preto e branco. Eu sou Lud Fonseca e fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e vai Corinthians!